Aí ó, se quiser se curar, pode se curar, confortável a capinha, tá filmando já? E aí turma, tudo bom? É o segundo vídeo do vlog, fazendo um teste aqui no simulador do Fórmula 1 2012, vamos começar, e agora? É a primeira vez que eu tô fazendo uma simulação aqui, uma copa de um cockpit de Fórmula 1, né, vamos ver como é que eu vou sair, já julguei bastante Fórmula 1, vamos ver se eu vou com ele que eu vou sair, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas tem uma China? Ah, mas você tem que filmar ele numa terra também, filmar só ele não vai adiantar alguma coisa, se quiser também. Não, mas tá, se carregando ainda. Não, não, a sorte que tem bateria. Bom, gana, vamos começar, vamos começar. Aí, vamos lá, vamos lá. Espero que eu não passe vergonha. Então, galera, esse aqui é o Fórmula 1 2012, né? Eu comportei também esse Fórmula 1 2012, mas não estou muito familiarizado com a jogabilidade, porque há diferenças entre o Fórmula 1 2012, o Fórmula 1 2013 e o Fórmula 1 2014. Então, vamos ver quem liga o que está aqui com a jogabilidade, né, e vamos ver o que é bom nisso aí. Vamos lá, galera, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Estamos no ciclo de Alpert Park, na nossa cidade. Fui bastante rápido. Faz, faço vários pontos de ultrapassagem. E também fiz muitos acidentes. Vamos começar, vamos começar a jogatina. Galera, faz tempo que eu não jogo pólmonos em um doso, hein? É diferente de verdade, hein? Vamos lá, vamos lá. Mais um vídeo aqui do Marcelinho. Vamos lá. Nossa, que bravo. Já tô em primeiro, já tô em primeiro. Deixar o lance atrás. A dica desse jogo, galera, é... Aí, ó. Eu comecei errando já. Não tem problema. É saber sair das curvas, senão você roda fácil. Aí, ó. Tô em primeiro ainda. Droga. Não tem problema, não tem problema. Vamos caçar os três agora. É o que eu falo. A grande jogabilidade entre um e outro, ó. O que eu falo? O que eu falo? Agora vai, ó. O que eu falei, se você não souber sair da curva, acontece isso, é exatamente isso, você sai da curva, perde o controle, e acaba batendo em outros, acabou, acabou, foi uma demonstração, promou 2012 um cockpit, é bem diferente da Jogar Begada 2014, então a dica para quem vai começar, é saber sair da curva certo, se não vai ser um desastre como vocês viram. Falou galera e até o próximo vídeo do Marcelinho. Tchau. 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 Tchau.